Dória pretende vacinar crianças com ou sem aval do Ministério. Confira essa história. Com um modelo de cartão de vacinação contra a Covid-19, que será destinada ao público infantil, pronto e já sendo impresso, nesta terça-feira, o governador de São Paulo, João Dória, que reforçou que o plano do Estado é iniciar a vacinação da faixa etária o mais rápido possível, com ou sem aprovação do Ministério da Saúde. Declarou, São Paulo vai fazer todos os esforços possíveis para a aquisição da vacina para as crianças, declarou o governador. Só espero que ele não obrigue os pais a vacinar as crianças. Liberdade de escolha sempre. E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso? Bom dia! Obrigado.